Música 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 Vamos lá, valeu, baseadas, sejam bem Quer saber, calma, eu vou gravar os vídeos em pé, calma aí Bem por mais ficar sentado nessa cadeira, também a voz tá quase fazendo um uu, assim ó De tanto que eu fico sentado na cadeira, tá ligado? Daqui a pouco eu vou levantar daqui, parecer um pedaço de madeira Então, pera aí Não dá nada, gravo um vídeo em pézinho Tem nenhum problema, as vezes eles gostam, né? Então, sejam bem vindos a mais um vídeo re-hack Aqui no canal, eu não sei como Me cair em pé pra vocês, mas Pronto, tô em pé, olha só Hoje eu vou assistir um vídeo com vocês, eu vou assistir Eu não sei se eu tô abaixando, eu tô saindo da câmera, mas dane-se Então, eu vou assistir um vídeo com vocês De mintagem de animes aqui no nosso canal Assim, as maiores mintagens de todos os animes Que eu conheço, tá? E o vídeo original Do criador tá na descrição, quem quiser assistir junto Comigo pelo original, vai lá Pera, eu falei tudo errado, quem quiser assistir junto comigo, assiste junto Comigo, quem quiser ver o original, vai lá Ver o original, pronto, é isso que eu quis dizer, tá? Bom, geralmente eu tô andando pra cá, agora eu tô andando pra baixo, né? Vocês devem estar todos confusos Porque eu tô andando pra baixo, é porque tá aqui embaixo Até, ela tá, ela tá bem aqui embaixo Eu já vi essa daí, velho Eu já vi essa daí, o Madara arrebentando todo mundo Óbvio, todo mundo já viu isso aí, né, velho Vocês já, já, né, já, ô Pela primeira vez eu tô gravando sentada Que maravilha, eu posso apoiar na cadeira Me sinto mal em casa Ô, não posso compartilhar com vocês Eu me sinto mal à vontade de gravar no 5,6, sabia? Tomara que vocês gostem e deixem bastante gostei Desse react, porque eu vou poder gravar todo react em pé Aí eu gravo react em pé apoiado na cadeira Nossa, vai ser uma maravilha, vai ser muito bom Vou me sentir muito à vontade, eu vou poder andar, sabe? Tipo, eu posso pegar e sair do cenário Aí eu vou ter sido voltar e falar Ah, vai ter react, aí eu volto pro cenário Mano, é muito bom, velho, olha isso Aí eu vou continuar Já tava entrando na balada Hã? Mano, o Eren só apanha Na moral, na moral No, no início de, de, sabe? Já que no que eu digo, ele só apanha, velho Hã? O mandamento não funciona nele? É claro que não funciona Por que eu deveria guardar rancor de um ser tão fraco e ridículo como você? O que eu sinto é... Amei, amei, amei ainda mais Porque o cara cortou no meio da merda da frase Ele ia falar, é pena, não saiu nada Saiu o que eu sinto é E acabou, acabou por aí o vídeo É isso, tá ligado? Não teve nem final de vídeo Tipo, sem ter pena E começou uma música atual O ruim do vídeo da mitagem é esse Porque o Donato tá escutando Aí entra uma música que quebra o teu ouvido todo Mas vamos lá Olha, isso aqui parece ser bom, hein? É uma mitagem do... Do Sasuke vs Itachi Ou do Itachi vs Sasuke? É, do Itachi, com certeza O Sasuke nunca vai mitar perto do Itachi Olha lá Nossa, Dragon Ball bem old Na moral Então tente me atingir Não... Não zombe de mim Freeza é muito merda quando Goku vira Super Saiyajin, velho Não dá Não consegue acabar com uma única pessoa Ô, na moral O Goku vs Itachi é difícil Fiz é uma porcaria Não, sério Fiz é muito fraco O Goku vs Itachi, velho Isso aí Isso aí o que? Ah, é do anime que o cara é um dinossauro É, é do anime que o cara é um dinossauro Esse cara tenta zoar ele Mas não consegue nunca Olha lá Vou arrancar a cadeira Tenta Pera aí Por que eu vou fazer isso? Eu fiquei curioso, mano Tipo... Agora que eu tô em pé Eu posso gravar um vídeo em pé Eu posso fazer o que eu quiser, né? Então tipo... Fica em pé, você também tá assistindo o vídeo, tá? Vamos ver, vamos ver Calma aí, tem uma cadeira aqui Eu não vou usar da cadeira, tá? Mas possível, calma aí É isso aí, se vocês gostaram do vídeo Deixa o gostei pra mais Não esquece de comentar alguma coisa Que eu leio todos os comentários Não esquece de ser novo aqui no canal Se inscreve aí embaixo E deixa o gostei também Porque, cara, me ajudou muito, tá ligado? E se vocês gostaram de vídeo em pé assim, sabe? React em pé, por favor Deixa o gostei pra mais E comenta aí embaixo Porque eu tô cansado de ficar sentado na cadeira aqui Enquanto eu assisto alguma coisa com vocês Então é isso aí, até o próximo vídeo Fui!